E aí galera do YouTube, acabamos de reagir aqui um jogão Ceará 3, Palmeiras 2 Na primeira rodada do Brasileirão O Ceará jantou a porcada Jantou a porcada Comeu, poico E fez o que a leveira A poica A poica Deus sabe em quanto Onze bagurim Aí o Ceará foi comer os onze bagurim Com o poico e tudo Ui, ui, ui Lembrando que a ração da gente É sem poxa da manhã, beleza E tá de parabéns o Palmeiras O Ceará Jogou o fim da bola Jogou galera Não é todo mundo que ganha na casa do Palmeiras não Parabéns pro Ceará aí Jantou dentro da casa da porcada Valeu Ceará Parabéns aí, nosso vizinho Meu amigo Rafael Meu amigo Rafael Com muito prazer Viu? Até que enfim eu vou comer o rabo do poio Cui, 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 cui Cush, 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 cush Assim Como o pai falou Vai Vai falar pra vocês A gente assistiu do Flamengo Esse agora O segundo aí Ceará e Palmeiras Foi um jogado Do Flamengo Pelo amor de Deus Eu acho que Até se o Flamengo For pegar o Ceará Ele pega Porque o Ceará Botou pra descer Era contra-ataque Com força Do Ceará E parabéns aí Do Ceará 3x2 na casa Do atual Campeão Paulista É Libertadores Libertadores Vou dizer uma coisa pra você Pensa no jogo bonito É, bonito Só ficou feio no final Né Mais sapato do jogo Mas foi um jogão bonito O do meu Flamengo aqui Chegou nem perto Desse jogo aí Mas eu tô nem com sono Ou não Porque o jogo bom Não cabe dar sono não Mas quando é o jogo Rei Rei Dá um sono do caralho Mas hoje é com a base Eu não imaginava nunca Que o Ceará É Tava desse jeito não Eu também Sabia Viu Tá entendendo Sabia não Porque Pra ganhar o Palmeiras Dentro da casa dele É O cara tem que jogar Porque senão Não ganha não Parceiro E o Ceará aí Jogou E aí Eu vou jogar com você O Ceará Perdeu mais gols Do que o Palmeiras Perderam muita oportunidade De gol Porque se faz Tinha sido aí Uns 5 ou 6 Parceiro Viu É O Palmeiras Deu mole Mas é isso aí Vocês aí Que seguem o canal Isso aqui é uma brincadeira Aqui a gente xinga Mas é Aquele negócio É o canal Da zoeira A gente xinga A gente brinca Mas o bom é esse mesmo Palmeiras Palmeiras perdeu o olho Porque futebol É futebol Também se ele for ganhar direto Todos eles Não vou usar com você Mas futebol é assim mesmo Um ganha Outro perde E aquele negócio Tá entendendo Agora amanhã Eu vou comer carne de porco É Na feira Assim que eu chegar na feira livre Eu trabalho na feira Eu vou logo para uma banquinha Que tem mesmo de frente A mulher vê todo tipo de mistura Agora ela vai perguntar para mim Você quer o que? Eu digo carne de porco O Palmeiras perdeu o olho E eu estou com essa carne Para comer faz dia Quatro meses Quatro meses Faz quatro meses Eu não como carne de porco Eu vou comer hoje O Palmeiras perdeu Não chora não Bebê Eu vou dar o rabo do porco Para você Se 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 Que eu sou barriga Hoje vai comer Focinho de porco Orelha de porco E rapinho de porco Então eu só vim aqui Júlio de Oliveira Grande abraço Viu? Júlio de Oliveira Meu parceiro Estou com quatro meses Já está aí comendo uma carninha de porco Agora amanhã Eu vou botar para descer Chega lá na feira Eu vou chegar na mulher Bota aí Bota aí um Doce quilo de tocinho de porco Então porra Comer com farinha seca Fabinho E aí galera Se inscreve no canal aí Deixa o like aí Tamo junto Até a próxima